E na Projeto Info tem assistência técnica na própria loja, o financiamento é na própria loja, é só trazer 5RG comprovante de residência, comprovante de renda e já pode fazer todo o financiamento. E leva a máquina na hora, provou, levou na hora. Quantos itens tem aqui? São mais de 1.200 itens, só de fabricantes de micro, são 12 fabricantes só aqui na loja. Então tem tudo que você vai precisar. Quer ver essa primeira promoção da semana? Esse aí tá fantástico e tem um super mini que eu vou passar daqui a pouquinho. É um 450 MHz, 32 MHz, maior RAM, com HD de 10 GB, Fax Models, 56K V90, motor 14 polegadas. Olha só a portinha, nós temos o HD removível para segundo backup e o kit da Creative só para essa semana. Totalmente ATX, não tem preço melhor em São Paulo. E qual é esse preço? R$ 1.199 a vista. Ou o financiamento é uma mais de 18, aprovou, levou. Maravilha, tem mais uma promoção. Vamos rapidinho mostrar, Paulo? Vamos lá, pessoal. Esse aqui é um 550 MHz. Esse aqui também tá fantástico. Ele tem 32 MHz, maior RAM, o HD de 10 GB, Fax Models, 56K padrão V90, voice, motor de 14 polegadas. 30 primeiros clientes, bem-dita, Projeto Info também, teclado colorido, da mesma cor, acompanhando o mesmo padrão. Olha que fantástico. Quanto, quanto custa? Esse vai sair R$ 1.399 a vista. Ou o financiamento é uma mais de 18, aprovou, levou na hora. Já sei, você gostou dessa capinha? Tem para vender aqui na Projeto Info, viu? Não precisa ficar descabelando, não. Todos os dias te atendendo, de segunda a sexta. Das 9h às 20h, das 9h às 18h. Aqui na Rua Domingos de Moraes, 1286, do ladinho do metrô Vila Mariana, não tem como errar. Qual o teléfono? 55-75-1440, na Rádio Oeste, lá no Belenzinho. 55-75-14... opa, 55-75-1440, vai até aqui. 0800-16-59-16. Não tem como errar, Projeto Info. Corre! 0800-16.